Joguei as nossas fotos na lixeira Tô rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você, meu coração com o meu chip E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar Não me atenda, se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim, aqui arame Dizendo ainda te amo, alguém sabe que eu te perdi Aqui arame, aqui arame Saudade da mãe das crianças Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você, meu coração com o meu chip E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar Não me atenda, se acaso de madrugada Chegaram, vão voltar pra mim, aqui arame Aqui arame, aqui arame Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aqui arame, aqui arame Aqui arame, aqui arame Aqui arame, aqui arame Dizendo ainda te amo, te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Aqui arame, aqui arame Joguei as nossas vozes na lixeira Aqui arame, aqui arame Aqui arame, aqui arame